Os versículos 16 a 18 mostram que dele recebemos graça e verdade, agora não é mais João Batista falando, agora é João Evangelista explicando algo que foi dito por João Batista no versículo 15. E ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que é isso que aquela comunidade, para quem João Evangelista escreve, recebeu? Que plenitude é essa que aquela comunidade a quem João Evangelista escreve, recebeu? Que plenitude é essa? Bem, não é difícil irmãos descobrir, se os irmãos olharem, O versículo 14, os irmãos verão qual é a plenitude de Jesus, que nós recebemos. Vejam o versículo 14 e vejam do que ele é cheio. Está aí, fácil de detectar, fácil de perceber. O versículo 14 mostra de que Jesus é cheio. O texto diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora voltem para o versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que nós recebemos então? Graça e verdade. Todos nós, diz João, a sua comunidade. Todos nós, diz João, a comunidade de crentes, de discípulos a quem ele escreve. Todos nós recebemos dele, graça e verdade. Que é a sua plenitude. Hoje. Obrigado.